Fala galera, estamos aqui com o todo poderoso Hippo Rex, estamos avançando aqui em meio a floresta para detectar alguma coisa para a gente caçar, porque aqui a gente é tipo Indominus, ataca tudo e a todos, nem precisamos estar com fome, é só atacar galera, é só atacar. Eu já estou escutando, eu acho que um Hippo Rex por aqui, eu vou dar um grito para ver se eles irão me responder, vamos ver, gritou aqui para o lado, vamos ficar ligado então, eu vou dar mais um grito aqui, todo poderoso e olha só que o cara já mandou amizade, o Jiguinha só me viu e já mandou amizade, vou mandar ameaça, aí vamos ver. Ó, ó, sustou, 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 tá, peraí, por favor moço, vamos deixar esse aqui vivo né, vamos deixar esse aqui vivo porque ele é o primeiro que a gente já enxergou, qualquer coisa a gente luta com os outros Hippos, eu acho que vai ser mais divertido né, do que caçar apenas estes pequenos outros dinossauros né, no caso que não são mutantes que nem a gente, e beleza, vamos chegar por aqui, vou vir por trás aqui, vamos deixar o Jiguinha ir embora lá, coitado, deve estar traumatizado agora, perante a nossa grandeza, eu também escutei agora há pouco alguns outros dinossauros que pareciam ser Espino e Tiranossauro, só que Tiranossauro normal, não o Hipo Rex, aqui ó, a gente já está chegando próximo ao central também, que é onde geralmente os outros Hippos se encontram, eu estou vendo o Hipo Carno daqui, vamos ficar agachadão ó, tô vendo até o Neuro, olha lá ó, caraca tem outro Hipo Rex ali ó, eita, eu sabia, tinha escutado o grito dele, vou mandar amizade aqui, pronto, bem na manha, e parece que eles atacaram um Shunt aqui, vamos seguindo aqui no meio da galera, agora a diversão vai começar, cheguei aqui no meio da galera, e olha só, tem dois Hipos Carnos aqui, tem dois Neuros, porque tem um em pé aqui ó, e o outro deitadão, tem um Hipo Rex, vou chegar em direção a ele aqui ó, mandar amizade, aí vamos lá, mandar amizade pra ele ó, calma cara, amigo, de repente a gente pode fazer aí uma aliança e atacar outros territórios, tipo, dominar esse território pelo menos, e o cara não quer saber né, porque me mandou uns gritos aqui, tá loucaço, amigo cara, se bem que ele tá andando junto comigo né, aí ó, dupla de Hipo Rex, hehehe, estamos aqui para tomar conta do território, será que a gente já expulsa esses Neuros aí? Eu quero guerra, não sei, se bem que ele, caraca ele acabou de atacar um Avaceratops, que que é isso cara? Sabe o que falta em você rapaz? Humildade! Você tem 50 metros de altura aí, fica atacando esses pequenos dinossaurinhos, coitado, Ah, louco Avaceratops que tinha uma vida pela frente, e agora foi ceifado, mas tudo bem, tudo bem, não iremos se meter com outros Hipo Rex, eles são da nossa espécie basicamente, então não tem porque a gente atacar, tá, tem esses Hipo Carno aqui, bom, eu queria pegar tipo um Hipo Giga assim, ia ser mais interessante pra gente lutar, Enquanto isso, uma pauleira rolando ali embaixo né, de dinossauro comum, ó, ó o Rex ali, tá bem calmo aqui até, eu poderia, como eu falei antes né, expulsar todo mundo e tomar o território, mas tá meio complicadinho assim, cheio de Hipo, meio difícil, a gente não pode também vacilar muito, vamos ver, vamos olhar em volta aqui ó, Tá, vamos ficar de boa, na verdade fazer o seguinte, eu vou deitar aqui e esperar uma oportunidade, vamos ver se vai aparecer alguma outra coisa, vamos deitar bem aqui ó, perfeito, escondidão aqui, binamãe, ficar só observando, tá vindo uns Rex aqui ó, vou ter que ficar ligado neles, Doze segundos depois... Que isso caraca, chegou o Hipo Rex do nada atrás de mim aqui, morde ele, morde ele, aí ó, Caraca, ele chegou por trás cara, eu tava de boa, morde, 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 Vamos lá, vamos morder, vamos derrubar ele, vamos derrubar ele, ah não, vai cair agora cara, vai cair, Vai cair, acho que ele vai cair galera, eu tô girando aqui, cara do nada, eu tava deitado ali descansando, O cara veio por trás, ah não, vamos derrubar ele galera, vamos derrubar ele, acho que ele vai cair ó, Ele vai cair, aí calma, calma, aí girar mais um pouco, aí cai velho, não vai cair, Nossa velho, a gente também tá bem machucado, tá tela dois, ó, eu acho que tem um Rex atrás de mim, Vamos, morde ele, vai, 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 consegui, consegui, aí beleza, vamos derrubar esse Rex aqui ó, Já era também, o outro vai embora, será? Ah, volta aqui, ah, olha só, eles estavam me cercando, Toma, já era, derrubei, ó lá o outro lá ó, vou ter que pegar, agora tu vai ver, já era, derrubei também, É, quem que é o próximo? Vai vir também? Derrubei, Vem monstro, vem monstro, pode vir comigo monstro, Aí, já era, grito de vitória, aí, derrotei todos, caraca galera, o Hipo Rex ali fez uma ganguezinha pra me atacar, Na moral, eu tava deitadão, do nada eu olho pra trás, e aí me atacam, nossa velho, nem fiz nada, Mas pelo menos agora, a gente conseguiu derrotar eles, eu vou ter que me esconder agora pra, né, Me, me reaclopar no caso, sei lá, me recuperar, porque foi tensa a batalha, Mandar amizadezinha aqui ó, bem de boa, calma aí que eu já cansei das batalhas, Eu vou ter que vir aqui pro meio do mato agora, nossa velho, tô muito machucado, Dois de sangramento, e tela 2, conseguimos lutar bem, Caraca, eu consegui sair ainda do ataque mortal, o cara veio tipo atrás de mim mesmo, Sabe, começou a me morder, me mordeu, quase não consegui sair, mas eu consegui me desvincilhar ali no meio das árvores, E aí os outros Rex também apareceram, E agora a gente vai sair daqui porque, né, foi tensa a coisa, Só tenho que me esconder pra me recuperar um pouquinho, só isso, vamos correr aqui até, Vambora, vamos acelerar aqui, caraca velho, tô ouvindo os gritos já, Ó o Neuro lá atrás da gente ó, sai daqui Neuro, vai embora, eu hein, O Neuro querendo minha carcaça, tá cheio de carcaça ali, Eu derrotei uns Rex e ainda o Hippo Rex, os seus Minions no caso, É um hino, é maravilhosa, aí beleza, consegui me afastar agora, Eu acho que aqui tá bom, aí dá pra ficar por aqui, Vou ficar bem deitadão aqui ó, perfeito, descansar agora, e já era, Caraca galera, foi tenso, mas a gente conseguiu sobreviver, Já tô com muito sangramento agora, perfeito, Doze segundos depois, Caraca, o Hippo Rex voltou aqui velho, o Hippo Rex voltou aqui velho, olha isso, Olha o Hippo Rex de novo, cara, de novo ele veio do nada, Ah não, vou derrotar ele, nossa tela 4, Nossa velho, vai, morte, 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 Não! De novo cara, ele veio por trás e me eliminou, Eu nem consegui fazer nada direito, Nossa, mas tudo bem, pelo menos a gente conseguiu aqui né, Atacar ele, E agora, A gente ficou sem o nosso Hippo Rex, Não tem local seguro perto do central, Sério mesmo, não tem local seguro, A gente é atacado por todos os lados, Mas bom, a gente vai ficando por aqui então, Espero que você tenha gostado, se divertido, Não esqueça de deixar o seu likezão, E principalmente ativar o sininho, Para receber as notificações dos próximos vídeos, Valeu, até mais e tchau, foi! Bom, infelizmente a gente acabou sendo eliminado Pelo outro Hippo Rex, Mas tudo bem, Agora estamos aqui reencarnados, De tirar um Sauru Rex pequeninho, Que foi o que deu né galera, Infelizmente aí ó, A gente já era, E eu acabei de escutar a Uta aqui em volta, Na moral, que já tem Uta aqui, Eu fui caçado por um Hippo Rex, E agora eu vou ser caçado por um Uta Raptor na outra vida, Não creio nisso, Foi por aqui ó, Para a esquerda, Então vou ir para a direita, Vambora, Se afastar o máximo possível, Claro né, obviamente, Cadê o olho aqui em volta também, Vambora, Subir por aqui, Desviando de tudo, Valeu, Entrar no meio do mato e desaparecer completamente, E aí, Ninguém está me seguindo? Acho que não também, Não tem como saber que a gente está aqui, Eu não fiz barulho nenhum, Estou em silêncio, Completamente ninja, Deixa eu ver, Por aqui ó, Acho que dá para ir, Tá, Eu vou entrar no meio do mato, Porque é melhor de se camuflar, Eu sei que sou branco, Mas, Pelo menos tem as árvores né, E tem também essas arvorezinhas meio brancas, Que a gente pode ficar do lado aqui ó, Camuflado, Só que não, Mas bom galera, É isso então, Espero que você tenha gostado, Se divertido, Por favor, Deixe seu like, Comentário, E se inscreva no canal, Caso ainda não seja inscrito, Grande abraço a vocês, Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, Se divertido aí, Com o Hipo Rex, E, Não esqueça aí, De deixar o seu likezão, Principalmente, E é realmente muito importante, Ativar o sininho galera, Realmente, É muito importante ativar o sininho, Por favor ative, Beleza? E ficamos por aqui, Muito obrigado a todos, Valeu, Até mais e tchau, E eu escutei, Ué, Eu acho que eu escutei outra coisa, Aqui na frente, Caraca, Tá cheio de bicho, Então vamos esconder aqui, Ficar embaixo da árvore, E já era, Aqui ó, Bem aqui mesmo, Deitadão, E na minha, Valeu, Fui, Agora o grunidinho, Até mais, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho